E aí galera, como vão vocês? Nesse calor infernal do Rio de Janeiro, eu vim trazer um vídeo de fisioterapia pra vocês. Pra deixar o pé em dia e estar sempre evoluindo na minha recuperação da fratura, eu tenho que fazer fisioterapia sozinho, né? Não fisioterapia, mas exercícios, movimentos, alongamentos. Eu esqueci de gravar eu fazendo alongamento, então logo que eu acabar os exercícios já vou pra alongamento. Mas antes de começar esse vídeo, já vou logo avisando, se aconteceu qualquer coisa com você, fratura, qualquer coisa, eu não estou passando pra vocês fazerem isso, eu tô mostrando o que que eu vou fazer. Então se vocês forem fazer qualquer coisa, vocês procuram o médico de vocês, fisioterapeuta, porque não sou eu que vou falar o que vocês tem que fazer, eu não sei como foi a fratura de vocês. Então, tô indo pro vídeo, eu vou mostrar aqui pra vocês. Desculpa não estar muito suada, que aqui tá muito calor mesmo. Bora pro vídeo, é nóis, bu! Desculpa não estar muito suada, mas não estar muito suada, mas não estar muito suada. Desculpa não estar muito suada, mas não estar muito suada, mas não estar muito suada. Galera, esses foram os exercícios e agora eu vou fazer pra vocês os alongamentos. Eu alonguei antes de fazer os exercícios, que é o jeito melhor, o certo de fazer, alongar antes. Mas eu vou alongar de novo agora pra mostrar pra vocês. Então fiquem aí com o alongamento. Então galera, esse foi o vídeo, se você gostou, deixe seu like, se te ajudou em alguma coisa, deixe seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Se você teve alguma fratura, pode ficar tranquilo, que aos poucos vai voltar ao normal e vai ficar tudo certo. Eu desejo que dê tudo certo pra você. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.